A presidência solicita às deputadas e os deputados que façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença, posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios publicados no Diário Legislativo, nas datas mencionadas a seguir, prestando informações relativas aos requerimentos mencionados. da Companhia Energética de Minas Gerais, requerimento de número 11.979 de 2022, 12.544 de 2022, em 20 do 1 e 9 do 2 de 2023. Da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, requerimento de número 12.545 de 2022, em 27 do 1 de 2023. Da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, requerimento de número 12.105 de 2022, em 27 de janeiro de 2023. Do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, requerimento de número 11.821 de 2022, e 16 de fevereiro de 2023. Do Instituto Mineiro de Água Pecuária, requerimento de número 12.105 de 2022, em 27 de janeiro de 2023. Do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, requerimento de número 12.104 de 2022, em 27 de janeiro de 2023. Do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, requerimento de número 11.977, 11.984, 11.996, 11.998, 12.102, 13.385 de 2022, em 15 de dezembro, 15 de dezembro, 22 de dezembro e 23 de dezembro de 2022, e 13.1 e 23 de dezembro de 2023. Ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, requerimento de número 7.917 de 2021, em 13 de fevereiro de 2023. Da Ouvidoria Geral do Estado, requerimento de número 11.725 de 2022, em 13 de janeiro de 2023. Da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, requerimento de número 12.102 de 2022, em 13 de janeiro de 2023. Da Polícia Militar de Minas Gerais, requerimento de número 11.725 de 2022, e 12.554 de 2022, em 20 de janeiro e 27 de janeiro de 2023. Da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, requerimento de número 12.153 de 2022, em 11 de fevereiro de 2023. Da Prefeitura Municipal de Betim, requerimento de número 11.809 de 2022, em 13 de janeiro de 2023. Da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, requerimento de número 12.005 de 2022, em 11 de fevereiro de 2023. Da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, requerimento de número 12.103 de 2022, em 23 de dezembro de 2022. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, requerimento de número 11.806, 12.103, 12.149, 12.151, 12.300, 12.556, a 12.559 de 2022, em 23 de dezembro de 2022, 5 de janeiro, 5 de janeiro, 13 de janeiro, 14 de janeiro e 27 de janeiro de 2023. Da Secretaria de Estado de Governo, requerimento de número 12.105, 12.152 de 2022, em 13 de janeiro de 2023. Da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, requerimento de número 12.001 de 2022, em 29 de novembro, 29 de janeiro de 2023. Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, requerimento de número 11.804, 11.807, 11.808, 11.822, 11.998 de 2022, em 23 de dezembro de 2022, e dia 14 de janeiro de 2023. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, requerimento de número 11.984, 11.985, 11.993, 12.103, 12.104 de 2022, em 23 de dezembro de 2022, 13 de janeiro, 9 de fevereiro de 2023. Da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, requerimento de número 12.152, 12.554 de 2022, em 13 de janeiro de 2023. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Requerimento de número 12.250, de 2022, turno único, requer que seja encaminhado ao Conselho Estadual da Criança e da Adolescente, SEDICAD, pedido de providências para inclusão no edital de utilização do recurso do Fundo da Infância e da Adolescente, para o ano de 2023, os projetos voltados para a instrumentalização do Conselho Tutelar no Estado, de modo a propiciar a aquisição de equipamentos e veículos especializados no âmbito da região intermediária de Tioflotone, particularmente no município de Araçuaí, autor comissão de participação popular. Requerimento... Um por um? Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam ou permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 12.251, de 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, a CEDESE, pedido de providências para que seja priorizado o exercício de 2023, a realização de um seminário sobre direitos humanos voltado para pessoas em situação de rua, considerando o aumento dessa população em todas as regiões do Estado, e consequente necessidade de atuação governamental no desenvolvimento de ações estratégicas para proteção desse público e da defesa de sua cidadania. Autor comissão de participação popular. Em votação, o requerimento, os deputados e as deputadas que aprovam ou permaneçam como se encontra, aprovado. Requer que seja requerimento de número 12.252, de 2022... Turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, a CEDESE, pedido de providência para se fomentarem ações educativas de promoção de igualdade de gênero, visando o atendimento de mulheres e meninas de comunidades em áreas rurais do Estado, principalmente no Jequitinhonha, Vale Mucuri, Zona da Mata, Norte de Minas, Sul de Minas, Norte e Sul de Minas, por meio de atividades envolvidas pelos serviços e equipamentos da Rede de Proteção à Mulher, com participação da sociedade civil local, viabilizando para tanto a atuação do Centro de Referência de Direitos Humanos em Montes Claros, Tio Flotone, Juiz de Fora e Alfenas, autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento... Voto não, presidente. Também voto não, senhora presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim. Como vota a deputada Ana Paula... Bela Gonçalves? Voto sim. Eu voto sim, aprovado o requerimento. Registra-se o voto contrário, só precisa manifestar, porque não é rápido, não é? Assim, bora. É porque não... Precisa registrar? Não, mas a gente não fala nada contra o voto sim. Tem que levantar ou falar no microfone, mas é só o contrário do que eu quero. Registra-se o voto não do deputado Bruno Engler e deputado Capores. Requerimento de número 12 mil... Estou de acompanhamento, não faz mesmo não. Não, é. 12.553 de 2022. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, a CEDES, pedir de providências para o desenvolvimento de projetos, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, visando a promoção e proteção da dignidade e direitos da população migrante e refugiada, em situação de vulnerabilidade, por meio de medidas de enfrentamento ao racismo, xenofobia e oferta de atendimento psicossocial, orientação jurídica e acesso a documentos, cursos de português, qualificação profissional, orientação e acompanhamento para a integração socioeconômica, inserção no mercado de trabalho com priorização de recursos em uma articulação com os municípios, autor comissão de participação popular. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 12.254 de 2022, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedir de providências para a implementação, em parceria com o Ministério Público do Estado, um curso para a formação de promotores e promotoras populares, visando a capacitação de lideranças comunitárias em relação a outros temas e a direitos individuais e coletivos, a organização do Estado, funções dos poderes, instituições públicas, com especial atenção à formação de áreas nas áreas rurais, de maneira a fomentar a participação social e contribuir para o acesso ao sistema de justiça. Autor, comissão da participação popular, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 12.555, turno único de 2022, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedir de providências para a implementação, em parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais, o curso de formação de defensores e defensoras populares, visando a capacitação de lideranças comunitárias, entre outras temáticas de interesse social. Autor, comissão de participação popular, em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 12.256, de 2022, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedir de providência para fortalecimento de ações de capacitação de servidores estaduais e municipais da sociedade civil sobre direitos e políticas públicas relacionadas à população mais vulnerável, como o público LGBTQI+, mulher e juventude, população e sofrimento mental, pessoas em conflito com a lei, ou a lei em conflito com elas, com o objetivo de estreitar a comunicação entre órgãos públicos e a população sobre questões, enfrentar a violência e promover o devido acolhimento e acesso a serviços e equipamentos destinados ao atendimento. Autor, comissão de participação popular, em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado, registra-se o voto contrário, deputado Tapureza e deputado Bruno Engle. Requerimento de número 12.257-2022. Turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para fomento de projetos voltados para o acesso ao trabalho, emprego, renda, saúde, educação, moradia, pelas populações mais vulneráveis, como o público LGBTQI+, mulheres, juventude, população e sofrimento mental, pessoas em conflito com a lei, de forma a contribuir para a estabilidade biopsicossocial das vítimas, em reparação à violência de direitos. Autor, comissão de participação popular, em votação, requerimento, às deputadas e deputadas que a prova permaneçam como se encontram, aprovado, registra-se o voto não do deputado Bruno Engle e do deputado Capureza. Requerimento de número 15.257. Turno único. Que seja encaminhado a CEDES, pedido de providências para fomento de projetos voltados ao... Esse eu já li? É o de baixo. Então, requerimento de número 12.258.2022. Turno único. Requer que seja encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, ao Instituto de Desenvolvimento Norte, Nordeste e Minas Gerais, pedir de providências para fortalecimento no âmbito das atribuições de cada órgão, das ações destinadas às comunidades tradicionais quilombolas, em especial visando avançar no atentimento integral a essa população e contribuir com a efetivação dos seus direitos, garantindo incentivo à agricultura familiar, à economia solidária, trabalho e emprego, renda e desenvolvimento regional, nos termos da moção elaborada pelos membros das comunidades tradicionais, participantes do processo de discussão da revisão do plano plurianual da ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício de 2023. O autor é a comissão de participação popular, em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passo à presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento 178 de 2023, turno único. Requer seja formulada a manifestação de apoio à vereadora Maria Tereza Capra, do PT, pelas inúmeras ameaças de morte recebidas e pela cassação de seu mandato na Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, por denunciar gesto nazista, feita por dezenas de bolsonaristas, em frente à base do Exército da cidade. Autora, deputada Andréa de Jesus. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Com o voto contrário... Dois. Com dois votos contrários, aprovada. Olá. O requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Requerimento de número 250 de 2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a organização não governamental HUMUS, pela atuação no resgate de vítimas do terremoto da Turquia, em atendimento ao chamado a Organizações das Nações Unidas. Autor, deputado Lucas Lasmar. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, passo à presidência a deputada Bela... Ah, porque tem coisa dela. Passa a presidência ao deputado Betão para colocar requerimento de votação de autoria da deputada Andréa e deputada Bela Gonçalves. É, só um minutinho. São três aqui. Não sei se dá para botar... Vou ter que fazer um a um. Requerimento. Requerimento de comissão número 203, barra 2023, dos deputados Betão, deputada Andréa Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Marquinhos Lemos. Requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater os 59 anos do golpe militar e a luta pela democracia. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, mantenham-se como se encontram. Com voto contrário do deputado Caporizzo. Aprovado. Requerimento de comissão da deputada Bela Gonçalves, Ana Paula Siqueira, Andréa Jesus, Beatriz Serqueira, acho que é Macaé Evaristo, Leninha, Lohana, isso. Requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a memória de Marielle Franco. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Voto contrário do deputado Caporizzo. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 170-2023, a deputada Andréa Jesus, que seja formulada manifestação de apoio à deputada federal Célia Chacriabá pelos ataques racistas recebidos no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Na oportunidade, a deputada cumpriu agendas políticas e foi surpreendida com palavras pejorativas e atos racistas. Manifestamos nossa solidariedade e reafirmamos nosso compromisso de enfrentamento a toda e qualquer forma de racismo. da deputada Andréa Jesus, deputada Bela Gonçalves. E requer ainda que seja dada ciência à deputada federal Célia Chacriabá. Ah, perfeito. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, mantenham-se como se encontram. Então, aprovado. Devolvo à presidência, deputado Andréa Jesus. Passo à presidência, deputada Bela Gonçalves, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Então, requerimento de comissão número 129-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão e na oportunidade de lançar a frente parlamentar de combate ao trabalho escravo. Colocou em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Pode fazer a leitura. Pela ordem, presidenta, se quiser fazer a leitura de todos e colocar a votação em bloco, a consulta... Pergunta aí aos deputados se a gente pode ler todos os requerimentos e colocar eles em votação em bloco, ou se vocês desejariam fazer a votação requerimento a requerimento. Por favor, requerimento é requerimento. Então, vamos. Então, requerimento de comissão número 130, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, senhora presidenta. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 1º, inciso C, do Regimento Interno, que seja formulada a manifestação de apoio à aluna da Silva, Titia Chiba, pelas ofensas transfóbicas recebidas durante a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Pompeu, no dia 23 de 2 de 2023. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à aluna da Silva, Titia Chiba, na rua Capitão Olímpio, número 177, Centro, Pompeu. Coloco em votação os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a atual situação do sistema prisional do Estado de Minas Gerais, considerando as inúmeras violações de direitos humanos. Os deputados que estão favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de comissão 132, de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a insegurança alimentar e as políticas de combate à fome no Estado de Minas Gerais. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de comissão 134, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o acesso medicinal e terapêutico de produtos de cannabis no SUS, na expectativa de garantir direitos humanos e acesso universal à população que, de modo crescente, demanda norma jurídica para orientar o tema. É importante garantir a universalidade, integralidade e oferta, na oferta desses produtos no SUS, buscando melhoria na qualidade de vida de pacientes, familiares e cuidadores. Os deputados que estão favoráveis permaneçam como estão. Caporezo, não. Então, com o voto contrário do Caporezo, fica aprovado. Requerimento 223, de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater, junto ao Ministério da Cultura e demais órgãos, a importância da Fundação Cultural Palmares, na certificação das comunidades quilombolas. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. A deputada que subscreve requer... Não, desculpa. Requerimento de comissão 234, de 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o novo Bolsa Família e os impactos em Minas Gerais. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 259, de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o programa de transferência de renda estadual, como qualificação do Bolsa Família. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Excelentíssima senhora presidenta... Não, requerimento 260, de 2023. Excelentíssima presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a assistência social pós-pandemia. novos cenários, novas respostas. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 262, de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 122, terceiro do Regimento Interno, seja realizada o debate público sobre as políticas públicas para a periferia, com a discussão de pautas relacionadas ao protagonismo da mulher, no sustento de suas famílias, à economia e ao empreendedorismo nesse território, à cultura, à mobilidade, à segurança, à saúde, às oportunidades de educação e empregabilidade, entre outras, sobretudo considerando os impactos da pandemia para essa parcela da população. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de comissão 263, de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as políticas públicas para a periferia, com a discussão de pautas relacionadas ao protagonismo da mulher, no sustento... Isso aqui repetiu. Repetiu. Acabei de ler isso aqui. Acho que um é debate e um outro é audiência. Debate público. Ah, tá. Então vou seguir. Vamos lá. Com a discussão de pautas relacionadas ao protagonismo da mulher, no sustento de suas famílias, à economia e ao empreendedorismo nesse território, à cultura, à mobilidade, à segurança, à saúde, às oportunidades de educação e empregabilidade, entre outras, sobretudo considerando os impactos da pandemia para essa parcela da população. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de comissão 264, de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as ações necessárias ao enfrentamento à gordofobia no Estado de Minas Gerais. em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Caporezo, não. Com o voto contrário do deputado Caporezo, aprovado. Requerimento de comissão 276, de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a violência política contra as mulheres e o andamento das investigações do assassinato de Marielle Franck e Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2023, data em que o crime completa cinco anos. Afinal, quem mandou matar, Marielle. Em discussão? Em votação? Caporezo, não. Quem mandou matar, Bolsonaro. Fica aprovado. Agora, sem dúvida, porque a gente aprovou uma audiência pública de mesa ou matéria. Perfeito. Beleza. E aí dá para fazer duas, André. Se quiser fazer uma de manhã e a gente faz a outra mais ampla no final da tarde, faz um dia de debate. Vou devolver a presidenta, a presidência, a Andréa de Jesus. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Cristiano da Silveira. Requerimento. Seja realizada audiência pública para discutir a implementação do projeto de lei 3.688 de 2022, que institui a política estadual de reeducação reflexiva de autores de violência doméstica e familiar. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire. Seja realizada audiência pública no município de Araçuaí, para debater violência sexual contra crianças e adolescentes no Vale do Jequitinhonha. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Betão. Seja formulada manifestação de repúdio aos ataques violentos, covardes, sofridos por Jane Becker, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, Joinville e região. Jane foi ameaçada de morte em um dia após denunciar um caso de trabalho análogo à escravidão em obra gerida por uma empresa terceirizada da Prefeitura de Joinville. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Betão. Seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Fabiana Kelly de Souza da Silva. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação no endereço anexo. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Esse aqui tem para a presidência. Chegou às nove. Todos são meios. Passo a presidência para a deputada Bela Gonçalves, para colocar em votação. Votação. Tem coisinhas. Votação, requerimentos de minha autoria. Vamos lá. Outros. Requerimento de comissão sem número ainda. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o genocídio da juventude preta em Minas Gerais. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Caporezo, não. Então, aprovado, com voto contrário. Requerimento de comissão. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da mineração nas comunidades tradicionais e no extrativismo. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Caporezo, não. Com voto contrário, está aprovado. O próximo requerimento de comissão, excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a consulta prévia prevista na Convenção 69 da OIT sobre povos indígenas e tribais. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de comissão, excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o controle social sobre a atividade mineradora em Minas Gerais. em discussão, em votação, como... Desculpa, é só o vício lá da Câmara Municipal. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de comissão, excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre a criação de um protocolo de avaliação de riscos no âmbito do sistema prisional. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o racismo religioso. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Caporezo, não. Então, com o voto contrário, está aprovado. Devolvo a presidência a Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Agora vamos passar. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o seguinte cidadão. O senhor Vladimir Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais, Cindy Pen, está em condições de falar. Sr. Vladimir, só tem cinco minutos para explanar e a gente abre aqui para os deputados ajudarem no encaminhamento. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde, senhores parlamentares. Obrigado pelo espaço aí. essa importante comissão, que ela também é para o servidor, para o policial. A Comissão de Direitos Humanos é também para o policial, para o servidor. E aqui nós contamos com o apoio de vocês, porque é muita situação vexatória, muita situação que denigra a imagem de todos os servidores da área da segurança pública. Se vocês soubessem a realidade, se todos soubessem, a população soubesse o que o policial sofre, teria melhores visões, melhores atenções para esses servidores aí. Porque nós estamos jogados aí. Falta apoio, eu creio que em todas as áreas, déficit de servidores, inclusive aproveitando, tem a comissão aqui que está há semanas, há meses, dos excedentes, quero parabenizá-los. Estão aqui fielmente, beleza? Obrigado. Eles estão fielmente cobrando o chamamento de todos que passarem na etapa da investigação social. Ressalto todos, porque o déficit é muito grande. Um servidor hoje, só para que vocês entendam, para que a população entenda, dentro da área polícia penal, para elaborar atividade, como que eu vou fazer um serviço de atividade de extrema periculosidade, extrema dificuldade hoje, com dois servidores, três servidores, quatro servidores. Até mesmo para desempenhar a função para que o preso tenha seu atendimento, ele não vai ter. Que a família tenha seu atendimento, ele não vai ter. Até mesmo para a nossa proteção, para o nosso respaldo, não vai ter. E a entrada e o chamamento de todos, que sai essa lista que vai sair no dia 20, dia 20 tem esse resultado aí. Então, que no dia 20 seja colocado todos que forem aprovados na investigação social. Porque o número do edital hoje é mínimo. Não vai suprir a nossa real necessidade. O nosso déficit hoje gira em torno de 5 a 10 mil profissionais. Como que eu vou abrir uma cela com três pessoas, duas pessoas? É humanamente impossível isso. Todas as celas sobrecarregadas, com mal estrutura, faltam diversas outras situações. Então, como que eu vou estar fazendo isso? Mostrar. E, último, uma série de coisas. É isso aí que eu falo também para o policial, para o servidor. Falta médico, falta especialista, técnico, administrativo, enfermeiro, psicólogo. Falta uma série de coisas. Às vezes o policial penal, ele é o médico, porque ele tem que levar o remédio para o preso, mas será que ele está liberado para fazer essa tal função? Será que ele é esse profissional apto e preparado para isso? Isso o preso morre por um medicamento que o policial forneceu. A culpa vai sobrecair sobre quem? Sobre o profissional. Foi ele que entregou esse medicamento. Então, falta a atenção do Estado, falta olhar para o Estado, para esse direito humano do profissional. Também tem que ter para o preso? Sim, nós achamos que sim também. Mas que também se olhe para o profissional. Por isso eu agradeço mais uma vez esse espaço dado para a população saber o outro lado também. Porque o que nós vemos muito na mídia é o outro lado. Mas e o nosso lado fica como? Será que nós também não estamos sobrecarregados? Será que nós também não estamos prejudicados? Será que a nossa ação com a entrada deles não será melhor para esse tipo de atendimento? Fica essa pergunta para toda a população aí. Então, temos aqui outra abrangência de um tema importantíssimo, que eu creio que vai haver uma convergência entre todos vocês, a questão da nossa alimentação. É importantíssimo que seja fornecida uma melhor alimentação, sim, para o preso, mas também que seja fornecido o valor em espécie para o profissional. Ele tem que ter o direito de escolher o que ele vai se alimentar. Não comer essa lavagem aí. Vou repetir, essa lavagem. Isso é comida de péssima qualidade. Já repassamos para todos os parlamentares. Eles têm conhecimento do que é essa alimentação. Nós queremos que o governo olhe com atenção para essa questão da alimentação fornecida nas unidades. É uma alimentação vexatória. Ela denigra a imagem do policial, do servidor. Por causa dessa alimentação ruim, ele afasta. E nesse afastamento, uma série de coisas vai acarretando, que tem o abceteísmo, retorno pós-atestado, muitos passam mal. E aí, será que o atendimento vai ser legal? Será que o humano atendimento vai ser prestado bacana? Como que eu vou sair numa viatura com dois profissionais? Com três, quatro, cinco, seis, sete, presos. E o atendimento, como é que fica? E a população, como é que fica? Isso repercute muito. Então, nós precisamos também dessa atenção aí. E é para ontem. Já temos diversos pedidos. Nós queremos uma CPI das alimentações. Nós vamos mexer, literalmente, com uma caixa de marimbondo muito grande aí. E nós queremos que isso seja resolvido. Porque o profissional não tem esse direito de comer essa lavagem. Comer essa comida de péssima qualidade. É uma comida horrível. Se vocês não conhecem, eu convido quem quiser a visitar as unidades aí. As portas estão abertas para a gente ver a real realidade que esse profissional está passando aí. Ok? Estamos aí. Vamos estar marcando aí. Só que eu aviso. Já devo ter conversado com todos vocês. Não vamos dar dia nem hora. Vamos pegar de surpresa. Porque aí vocês vão ver a real realidade. Vocês vão ver escargot. Vocês vão ver baratas, ratos. É só fazer uma visita frequentemente em todas as unidades. Dou dois nomezinhos muito rápidos aqui para nós irmos. Seresto da Gameleira, porra de entrada de BH. Ou unidade PIEP. Fica próximo ali da região da área hospitalar ali. A unidade feminina. Lá está de portas abertas. Vocês vão ver a real realidade. Ressalto, não avisem para pegar no famoso pulão. Aí vocês vão ver essa realidade do que é fornecido também para o preso, nós sabemos, mas também para o servidor. Que é uma lavagem. Literalmente é isso. Nós queremos o valor em espécie, o nosso vale alimentação, nosso ticket alimentação, para dar o direito de comermos uma comida melhor. Que é essa comida de péssima qualidade aí. E mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Se puder nos chamar mais vezes. O sindicato está de portas abertas para a gente debater esse tema, para a gente chegar em uma convergência. Porque pode ter certeza que essa pauta é nossa. Dessa melhora nas alimentações, o fornecimento de valor em espécie para os profissionais. E a convocação de todos os excedentes, todos os excedentes no concurso da polícia penal. O déficit é muito grande. Ah, mas vai chamar o número de mais ou menos 4.500? Só que esses 4.500, mesmo com a entrada deles, não vai ser suficiente para suprir o déficit. Vocês podem ter certeza que é muito grande. Obrigado, viu? Obrigada, senhor Vladimir. Vou passar a palavra aos deputados aqui, mas de antemão já deixo avisado que a CPI já está sendo discutida aqui na casa. A gente está pensando em uma CPI mais ampliada, sistema prisional, ou com esse recorte. Foi a conversa que nós tivemos com a Sejuspe ontem. Obrigado. Mas posso a palavra ao deputado Betão. Deputado também. Obrigado, presidenta. Sou Vladimir, eu sou Betão, deputado estadual. Boa tarde. Segundo mandato agora do Partido dos Trabalhadores. Na legislação passada, nós convivemos com outras categorias ligadas à polícia que têm problemas semelhantes. Falta pessoal, tem o pessoal que está na espera no concurso público, aguardando também ser chamado. E é uma pauta que nós procuramos trabalhar. Então, eu como sou agora presidente da Comissão de Trabalho, também convido o sindicato, convido o senhor a estar presente na Comissão de Trabalho. Obrigado, vamos sim. Para poder também fazer uma... E a gente poder reverberar essa situação. E, assim que possível, uma audiência pública em conjunto. Se o senhor me permite só acrescentar, é bom o senhor ter falado isso. O profissional que trabalha em atividade externa, nós temos diversos grupamentos, inclusive o GETAP, que faz o recambiamento, ele leva para atendimento médico preso, ele leva para atendimento judiciário, ele leva para transferência de outras unidades. Ele não tem direito a esse fornecimento de alimentação. Ele vai se alimentar com o quê, sendo que ele não tem esse recurso em espécie financeira. E como que ele vai fazer? Ele tem que ter o gasto dele. E qual é o retorno que ele está tendo disso? Isso gera cansaço, absenteísmo, fora inúmeras coisas que nós podemos estar horas e horas aí, viaturas sucateadas, baixo número, mas vamos ter foco nessa questão que agora é primordial, o chamamento de todos os excedentes no concurso e a questão da nossa alimentação. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada. O Vladimir me abordou, foi uma das primeiras pessoas que me abordou aqui também já como deputada, antes mesmo do início das comissões, mostrando algumas fotos, alguns retratos da situação alimentar dentro do sistema prisional, mas que eu acho que só revelam uma situação mais extensa de degradação desse sistema e das condições no interior do sistema, em especial para as pessoas privadas de liberdade, mas também para os trabalhadores da segurança pública. Então, assim, o que eu queria sugerir aqui? Eu sei que a gente tem uma possibilidade de uma CPI, que bom, não é, André, que isso tem sido debatido, mas eu acho que, enquanto isso, a gente podia, aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu peço para a assessoria ver se consegue preparar, um pedido de informação um pouco mais detalhado sobre o conjunto dos convênios, um pedido de informação detalhado sobre os convênios com as empresas que fornecem a alimentação e os valores praticados pelo Estado, por refeição, com o descritivo do valor total e o valor por refeição, bem como as empresas que são fornecedoras. Também que nesse pedido de informação conste o detalhamento sobre as condições de transporte e armazenamento dessas refeições. Acho que isso é um ponto importante para que a gente consiga perceber por que essas comidas, ao chegarem, estão chegando estragadas, com baratas ou mesmo com larvas, que é uma situação ainda mais grave. E colocaria, junto desse pedido de informação também, a informação sobre os itens que são vendidos dentro do sistema prisional, quais são as empresas autorizadas a fazer isso, como que esse procedimento se dá de forma mais detalhada e os valores praticados. Então, seria esse pedido para a consultoria ver se é possível elaborar um pedido de informação nesse sentido. Depois, assim, presidenta, eu acho que nós poderíamos fazer uma visita ao Cerespe Gamileira. E aí eu pediria à senhora para marcar essa visita técnica, que a gente pode aqui até assinar em conjunto. O deputado Laleco também estava aqui sugerindo, que é também estar presente, mas que não seja dada publicidade a essa visita técnica, o que eu acho que é possível. A gente faz uma visita surpresa a esse espaço, para conferir em loco a situação da alimentação, bem como outras condições que foram relatadas aqui, como a superlotação das celas e as outras questões, que se repetem, infelizmente, no sistema prisional. Então, seriam esses dois requerimentos? Não sei se é possível elaborar para essa ou para a próxima reunião. Está bem. Com a palavra o deputado Laleco. Escrevi aqui também para o presidente. Escrevi. Obrigado. Olha, nós fizemos questão de participar aqui da Comissão de Direitos Humanos, onde sou suplente do deputado Betão. Temos feito esta alternância no sentido também de trazermos as diversas pautas que já estão apresentadas. E nada mais oportuno do que a presença dos policiais penais aqui, para dar conhecimento a esta Comissão de Direitos Humanos, que nós já estamos de posse das denúncias graves do treinamento daqueles e daquelas que esperam hoje serem nomeados para a vaga que tanto lutaram. Eu pude, e não vou procrastinar, eu pude ver os vídeos, eu pude ver o nível, se é que existe nível para a humilhação de um ser humano pelo outro, eu pude ver práticas fascistas que estão sendo empregadas num processo que eles chamam de processo seletivo. E nós fizemos chegar esses documentos e vídeos à assessoria do bloco e pedimos que esta presidência possa preparar a comissão para a análise desses documentos, uma vez que nós estamos na Comissão de Direitos Humanos e que, de fato, nós temos materialidade para levar a cabo essa denúncia. Recebemos, e gostaria também de que esta, que nós chamamos de visita, pudesse ser dada como uma diligência. Explico o porquê. A nossa diligência ao presídio em epígrafe, que também já teve com todo o cuidado da deputada Bela o pedido de não ser divulgado e gostaria de incluir mais duas unidades para que a gente pudesse objetivamente ter condições de identificar em loco a denúncia que, ora, recebemos. Dessa forma, a gente vai poder também somar às denúncias que já está de posse à assessoria do bloco Democracia e Luta. E peço que a presidente, a presidenta desta comissão possa preparar talvez um grupo ou o formato da entrega dessas denúncias na próxima reunião desta comissão. Então, de todo modo, fazemos aqui uma entrega oficial na próxima reunião o acolhimento da denúncia que já está de posse da casa e que a gente transforme ao invés de visita em diligência desta comissão para que a gente possa ter já o sentimento de que a apuração dessas denúncias já vão ser levadas. Não como uma visita, mas também já como a aceitação desta denúncia a partir da fala de quem pôde aqui trazer para nós elucidados os graves problemas colocados para esta comissão. Obrigado. A palavra o deputado Capores. Boa tarde a todos, colegas, deputados e deputadas. Parabéns, Vladimir, pela sua explanação aqui em defesa da polícia penal. Eu sei que existem muitas pessoas que quando falam em direitos humanos só pensam nos criminosos. É importante pensar na polícia também. Mas já utilizando um argumento da criminalidade é uma questão de segurança para os criminosos a convocação dos excedentes da polícia penal. Porque dentro da ação da polícia militar, nós, da polícia em geral, militar, civil, penal, nós trabalhamos com supremacia de força. O que isso significa? hoje, infelizmente, é uma vergonha a defasagem do efetivo da polícia penal e da polícia civil, principalmente. Polícia militar um pouco menos, mas nós também enfrentamos esse problema. Quando o policial, ele vai abordar um criminoso, seja em ambiente controlado, como em um presídio, seja em ambiente aberto, se ele está em inferioridade numérica, ele tem o respaldo jurídico para, se necessário for, utilizar até mesmo uma arma de fogo. Utilizar um equipamento que pode ceifar a vida do criminoso. Então, quando existe uma quantidade maior de policiais, a probabilidade de ser necessário chegar em algo tão extremo, reduz significativamente. E as pessoas, no geral, serão mais protegidas. Então, é importante falar isso daqui. Porque, realmente, são muitas vidas envolvidas. E, até mesmo, como cristão, eu acredito na recuperação das pessoas. Então, a gente tem que lutar para, se possível, tentar recuperar as pessoas e não sair dando cabo. Hoje é o Dia da Mulher, então, quero aproveitar para parabenizar as deputadas que estão aqui presentes pelo dia, que é um dia importante, e citar alguns exemplos de mulheres que são, realmente, são inspiração para todas as outras. na esfera política, uma das maiores personalidades políticas que esse mundo já viu, a senhora Margaret Hilda Thatcher, ex-primeira-ministra britânica, que certa vez falou o seguinte, qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa está muito mais perto de entender os problemas de cuidar de um país. Também, em referência ao Brasil, a Imperatriz Maria Leopoldina e a Santa Madre Teresa de Calcutá. E, é claro, o máximo exemplo feminino que esse mundo já viu de Maria, mãe de Jesus, que foi exemplo de amor, de obediência e de servidão. E como que a classe política precisa aprender com o exemplo de Maria a servir, e não a se servir da sociedade, mas a servir a todos. Nós somos servos da sociedade, estamos aqui para defender os seus direitos. Infelizmente, alguns se colocam como senhores. e isso realmente é deplorável. Obrigado pela oportunidade. A direita vive em Minas Gerais. A comissão está sempre aberta para ouvir todos aqueles que sofrem violência. a comissão de direitos humanos tem ouvido boa parte dos trabalhadores que estão dentro do sistema prisional, principalmente porque nós queremos que o sistema prisional de fato faça seu papel de recuperação. Então, garantir a dignidade dos trabalhadores lá é prioridade para a gente. Compartilhar um pouco do que a gente tem feito e esforço, porque, no longo desses quatro anos da legislação passada, a gente acompanhou de perto essas demandas. A organização de vocês, até chegar a ser polícia penal, não que eu tenha total acordo de criar mais polícia, mas as condições de trabalho, a gente está acompanhando. Ontem, conseguimos sentar com o secretário de Justiça e ele informou para a gente que abriu, de fato, o próprio Ministério Público já identificou algumas empresas, estou falando em relação à comida, as empresas que estavam fraudando o contrato. E foi instaurada uma operação, ele falou comigo, foi ontem mesmo, já conseguiu suspender alguns contratos que eram fraudulentos e ele chegou a dizer que há, de fato, uma milícia em relação à alimentação em Minas Gerais. Que bom que o governo do Estado está buscando provas de que, de fato, o que a gente está denunciando há quase 12 anos de acompanhamento do sistema prisional, de que a alimentação virou uma... O sistema prisional como um todo é uma disputa econômica. Prenderam uma escola política e, infelizmente, as empresas que estão em torno ali ganham muito recurso em cima do encarceramento das pessoas e a gente segue denunciando isso. Uma outra ação que reforça a atuação de vocês aqui, que é muito importante, tivemos também no Senapem, a nível federal, levando algumas demandas a partir das visitas técnicas que nós fizemos aqui em Minas Gerais. E aí eu chamo a atenção do número de autoextermínio dentro da Jazon, na ala LGBTQI, mais... Você trabalha lá, não é? E a gente levou o relatório, mas também do alto índice de autoextermínio dentro da segurança pública. Isso é um debate, nós já fizemos aqui na casa, tem projetos de lei aprovados aqui do deputado Cristiano, mas, infelizmente, isso não é tratado. Então, nós estamos vendo os servidores adoecendo, o número de afastamentos tem aumentado e nós cobramos do secretário de Justiça, Rogério Greco, que esse assunto não pode ficar nos porões. Então, assim, tratar a saúde, dar encaminhamento à lei que garante hoje saúde integral daqueles que trabalham no serviço de segurança pública, seja civil, penal, policial penal, polícia militar, esse número de extermínio precisa reduzir e nós sabemos que é respeitando o trabalho. E, por último, a gente levou também para a Secretaria Nacional de Políticas para que o governo federal também tenha esse olhar sensível para Minas Gerais. Minas Gerais já foi exemplo, o sistema prisional de Minas já foi exemplo a outros estados e hoje a gente aguarda que o ministro Flávio Dino também tenha o mesmo olhar para Minas Gerais que ele teve para o seu estado. E, por último, esse debate sobre a CPI é muito importante. Acho que esse momento, e vocês estão fazendo uma leitura de conjuntura muito assertiva, é o momento de a gente cobrar que essa casa acompanhe essa operação do Ministério Público. Não pode aceitar mais que as empresas troquem de mão e que fiquem os mesmos ali ganhando muito dinheiro, que nós estamos falando de 400 milhões por mês só de alimentação e alimentação que está causando violação de direitos humanos tanto para os trabalhadores. E, nessa entoada, a gente tem conversado com a secretária de Justiça para garantir que volte até as cozinhas dentro do sistema prisional. A PIEP, acho que é o único presídio que já começou as obras para que retorne a cozinha e que, dentro do sistema prisional, os próprios indivíduos privados de liberdade possam cozinhar. Isso gera emprego, isso garante que a comida não fique viajando quilômetros para chegar até o sistema prisional. Isso reduz o custo. A secretária de Justiça já demonstrou que isso é economicamente viável e também reduz os gastos com o orçamento. Mas ela precisa colocar em prática. Então, também, essa pressão que vocês estão fazendo é bom que a gente volte com as cozinhas para dentro do sistema prisional, como a gente já está conseguindo, com a reforma da PIEP. E é isso, os encaminhamentos foram dados aqui, reforçam a nossa atuação, e aí visita técnica no Ceresp. O Ceresp é sempre caótico. Deus, meu Deus. Porque prende demais, prende mal, não respeita a lei de execução penal, não respeita o código penal, e aí vai amotuando pessoas ali no Ceresp. O mesmo aconteceu o juiz de fora, Betão, que nós estivemos lá no presídio, o presídio que Nilmário foi preso durante a ditadura. Você imagina como o prédio antigo e hoje não tem água. Então, tem um caos instaurado dentro do sistema prisional e é muito importante a parceria dos servidores e da polícia penal para a gente enfrentar isso. E o pedido de informação, como já foi pedido pela deputada Bela Gonçalves, a gente vai reforçar, e pedido de urgência, porque são requerimentos que passam com o plenário, então é importante também a presença no plenário e dizer, olha, vocês existem e precisam tomar providências, porque a gente não, a gente defende a vida, não queremos a morte de ninguém e a atuação desse sistema prisional precisa dessa proteção. Eu passo a palavra para você de novo. Sobre o concurso, eu sei que o Sargento Rodrigues tem atuado muito sobre isso, inclusive ele questiona por que a Comissão de Direitos Humanos recebe polícia, eu não entendi muito bem, mas ele está aos poucos compreendendo que a pauta é pauta dos trabalhadores, das trabalhadoras, é a pauta da saúde, é a pauta da segurança, é a pauta da vida. E nós precisamos discutir em todas as comissões, e aí eu reforço a importância de estar na comissão de trabalho, também levando a demanda dos servidores da segurança pública dentro do sistema prisional. Devolvo a palavra para o senhor. Obrigado. Novamente, eu quero reforçar aqui, porque temos aqui população que assiste, colegas servidores, todo mundo aqui, a importância dessa discussão, por quê? Eu friso novamente, não é somente a entrada dos colegas aqui, não é somente a entrada deles, mas também a entrada deles vai amenizar o nosso impacto hoje. porque imagine nós tendo o apoio e a colaboração de mais 4.500 colegas prontos, aptos, preparados para elaborar a atividade. Serão 4.000 prestando um atendimento. Concursados. E o Estado está lá fazendo contratos e contratos e contratos e os concursados esperando. Isso é fraude sobre o concurso público, isso é apropriação, isso é peculato, porque pegou o dinheiro que eles pagaram para o concurso e fora o treinamento que a gente acompanha de pé, são meses fazendo treinamento e não chamam as pessoas. É grave, o Ministério Público precisa atuar, porque isso é muito grave o que o governador Zema está fazendo. Então, é o chamamento deles, eles estão prontos, vocês que estão nos vendo aqui, eles estarão prontos, aptos, por que que já não chama? Serão 4.500, mais ou menos, o número aí, prontos, aptos, eles serão preparados, aí vai chamar somente 2.500, sendo que tem mais 2.000 e o déficit está muito mais acima disso, pode-se colocar 7.000 que não dará conta. O déficit é muito grande, como que você faz esse trabalho, essa atividade com maestria, que é o que a população nos cobra, atendimento de qualidade, sendo que não tem servidor para isso? A gente está à noite sobrecarregado, tem 900 presos, mil presos, mais de 1.500, sendo que nós temos 3, 4, 5, 10 servidores para tomar conta desse monte de gente que nós temos que prestar um bom atendimento, mas como que nós vamos prestar? Até mesmo para prestar esse bom atendimento, nós precisamos de todos eles, para que isso seja comprometido e reforçado. Eu quero frisar, se nos permitem, os colegas aí, policiais já, da área, que estão sobrecarregados demais à conta, vocês são heróis da vida real, sim, eu falo sempre isso, vocês são nossos heróis, são 19 rispes, desde a primeira até a décima nona, nas mais de 182 unidades prisionais, eles estão tirando leite de pedra, eles estão aí com salário defasado, estão com unidades sucateadas, estão com baixo número de servidores, absenteísmos, estão sendo sobrecarregados ao altíssimo, falta servidores técnicos, especialistas, enfermeiros, médicos, psicólogos, dentistas, e diversos outros profissionais, para que feche esse ciclo e feche esse número de trabalho, senão a gente não vai conseguir elaborar atividade sem esse apoio, sem esse reforço. Como que a gente chega na famosa palavrinha que eles gostam de ressocialização? A gente não vai estar conseguindo. E quem é que sofre com isso? Tanto o preso, como a população, como o servidor, a família e todo mundo. Então, para que essa conta feche, a gente precisa do apoio de vocês mais uma vez. Muito obrigado, meus parabéns para todos vocês. E é isso aí. Pode contar com a gente. A luta... Então, em votação, indago os deputados e deputadas se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Bela Gonçalves, André de Jesus, Betão e Leleco. Requer que seja realizada visita ao Centro de Remanejamento Serespa e Gamileira no município de Belo Horizonte para verificar em cito as condições dos detentos e servidores votados na referida unidade prisional. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhado ao titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e Sejus, pedir de informação relacionada ao sistema prisional de Minas Gerais, relação de todas as empresas contratadas para o fornecimento de alimentos da unidade prisional, do valor do contrato, número das refeições fornecidas, condições de trabalho, armazenamento e fiscalização pelo Sejus sobre a qualidade da prestação de serviço, relação de todas as empresas autorizadas a comercializarem produtos dentro do sistema prisional com detalhamento acerca da atividade por unidade. Em votação aos requerimentos, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado. Indagam os deputados e deputadas se alguma matéria se apresentar nessa fase. Eu queria só pedir a palavra, porque, presidenta, para saudar a Auline Flauzino, que é vereadora de Guaianá, vereadora sem terra, que estava aqui, inclusive, junto com as mulheres no 8 de março, desde ontem na Assembleia Legislativa e fazendo atividades na cidade. Logo mais estaremos nas ruas, ocupando as ruas em defesa das nossas vidas. Saudar a sua participação e que a gente possa, ano que vem, ter muitas mais mulheres vereadoras em Minas Gerais. Entendi. Você quer fazer a... Deputado Betão, quer fazer uma... Nós aprovamos aqui dois requerimentos, mas eu acho que, deputada Bela, a gente tem que fazer o requerimento solicitando informações sobre a... O concurso. Os concursados, da Polícia Penal. O PEC está, qual que é a expectativa. Beleza. A gente poder... É o cronograma de chamamento dessas pessoas. Beleza, Betão. Acho que a gente pode... A equipe técnica aqui, se dá para a gente... ou então, talvez eles laborem para a próxima reunião, mas... Não, é... Pode redirigir e a gente aprova na semana seguinte. É, quarta-feira, toda quarta-feira. Está como oral e aprova na quarta-feira seguinte. Então, faz o oral aí. Requerimento, pedindo informações sobre o concurso. Sobre o concurso dos policiais penais, qual é o cronograma, a expectativa de chamamento. Depois a gente fecha direitinho esse circo aqui. Tá, eu acho que... Só complementando, porque o Vladimir sugeriu, então, pediram informação sobre o cronograma de chamamento dos... Que já há excedentes do concurso dos policiais, tendo em vista que no dia 20 de março... É o resultado da investigação social. E se eles não tiverem nesse número, vai ficar difícil o chamamento deles. porque o edital de 2.420 é em previsão digital, mas tem que chamar mais. Então, se eles puderem estar nesse resultado do dia 20, todos, que vão se dar em número de mais ou menos 4.500, aí será imprescindível. Nós precisamos disso. Então, a gente pode perguntar por que até o dia... Isso. Edital 2.420. É o edital com 2.420. 2. 2. Isso. 2.420. Convocação. Qual ano? Qual ano? 2021. 2021. Nós vamos dar uma... Tem? 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 Eu não sei se é... O recurso de demonstração, né? É. Ele está na... Não está na... Não está na... Não é sério. Não está na... É, não é sério. A sugestão, suspendo o trabalho por alguns minutos. Como a secretaria que vai responder agora pelo chamamento, o governo deve fazer reforma administrativa, a gente está aguardando, porque tomou posse agora o governador. Então, nós precisamos saber em que secretaria que está, para a gente não errar e cobrar da secretaria certa, como está a contratação. Isso não impede dos deputados, nós que estamos aqui, por exemplo, fazer ofício pelos gabinetes. Uma coisa é requerimento de comissão, que precisa de uma elaboração com mais cuidado. A gente pode sentar com vocês, elaborar junto, e descobrir em qual secretaria está nesse momento. Mas a gente pode oficiar aqui, individualmente, ou coletivamente, um secretário de justiça, para ele dizer para a gente em que pé está, em qual, aonde está agarrando, está no Procurador-Geral, está na CEPLAG, para a gente saber aonde que estão as contratações. Dados oficiais, dia 20 sai o resultado, dia 5 lista de convocação, previsto em edital. Pode ser que tenha alguns atrasos. Isso. Dia 20, resultado. Dia 5 de abril, a convocação. E nós esperamos que todos eles estejam nessa listagem aí. Perfeito. Então, a gente sai daqui com esse compromisso. Fazer ofícios dos gabinetes, e depois requerimento dessa comissão. Andréia, deputada Andréia, nós vamos reforçar amanhã também na comissão de trabalho. Amanhã, 10 horas da manhã. Quem puder está presente. Muito bem. Então, para fechar essa comissão, quero primeiro dizer, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quero aqui estender os cumprimentos às mulheres da casa, as mulheres que estão aqui na comissão, as mulheres dos gabinetes, e nós, mulheres que estamos na luta, nas ruas, as mulheres hoje estão ocupando as ruas também, denunciando. O Estado de Minas Gerais segue no ranking de morte de mulheres. Isso precisa mudar. Nós estamos avançando com a presença de mulheres em espaço de decisão, espaço político, mas a realidade privada, que é dentro de casa, ainda assim as mulheres estão morrendo, em todas as classes sociais, em todos os níveis. A morte, pelo simples fato de ser mulher, mas, infelizmente, o feminicídio tem cor. Os dados também apontam que o aumento de mortes também estão atrelados a esse estereótipo da mulher negra, a esse corpo negro, que, além de manter a economia, ser a chefe de família da maioria do Estado de Minas Gerais, são as que estão sendo violentadas dentro de seus territórios, dentro de suas casas. E isso dói, isso nos cansa, porque a gente está aqui todo o tempo dizendo que não vai haver avanço na economia se as mulheres continuam morrendo e o Estado não reage. Não tem como discutir saúde, lá na Comissão de Saúde, se a gente não encarar a violência contra a mulher. Não tem como discutir educação, se a gente nega às mulheres o direito a acesso, o direito aos filhos. Não tem como discutir segurança pública, se a gente até ignora as mulheres que estão no trabalho, mas também que muitas vezes são violentadas pelo próprio Estado, que segue perseguindo pobreza, criminalizando a pobreza, criminalizando o povo negro e até impedindo as mulheres de serem mães. Nós, mulheres negras, somos impedidas de serem mães. Então, o genocídio da juventude negra é interferir, é interromper o direito da gente ter família. Então, aqui, eles são defensores da família, precisam defender e garantir que a juventude negra tem o direito de sonhar, de viver. Isso é um desabafo de uma mãe, de um jovem negro, que também quer o bem, aliás, cidadão de bem, uma família feliz, uma cidade feliz, um Estado feliz, precisa manter meus filhos vivos. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, do público presente, da polícia penal aqui. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto